O repórter Leonardo Barreto está neste momento ao vivo lá no povoado Porto do Mato, em Estância, na região onde aconteceu o acidente. Ele vai trazer mais informações sobre o trabalho da perícia. Leo, muito boa noite pra você. Antes de mais nada, parabéns pelo seu trabalho aí. E o de Miro Ribeiro, que é o cinegrafista, praticamente vocês ficaram esses dois dias aí. As informações daí, por favor. Olá, Gilvão. Olá, você de casa. Trabalho finalizado por aqui. Às seis horas e quatro minutos dessa terça-feira, foram encerradas as buscas aqui por materiais da aeronave. Toda a fuselagem já foi recolhida. A última peça a ser resgatada do manguezal foi o motor do avião, que será aí fundamental nas investigações. Vou pedir pro Miro mostrar aqui, bem atrás de mim, tem muito material. Todo o material da aeronave foi colocado aqui nesse atracador, onde as nossas equipes estão sediadas. Equipes de imprensa, equipes da Polícia Federal e também do CENIPA. Aqui no local, ainda, agentes da Polícia Federal e do CENIPA conversam. Essas peças serão levadas para um local que a Polícia Federal preferiu não informar inicialmente, mas a expectativa é que agentes da aeronáutica e da empresa fabricante do avião venham até Sergipe para auxiliarem aí nas investigações. Por aqui, por enquanto, o trabalho está finalizado. Essas fuselagens devem ser recolhidas ainda hoje. Essa foi a informação passada pelo delegado da Polícia Federal. É de que esse material vai ser levado hoje, então, para uma outra área, para que, então, se comecem as investigações. Segue com você, Gilvan. Obrigado, Leonardo, e bom retorno à distância, viu?